e deve haver verde dólar pratas latas tostão pronto bateu não quase já é o dia seguinte apólices eu já bati mais de 20 bateu 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 azul vermelho o sol nasceu não há mais ninguém aqui Cacilda contabiliza-te a ti dedos tecle no papel de seda azul vermelho pardo cinza cinza há muito tempo eu tenho desprezado a minha alma ao ponto de não saber mais como é que eu sou eu mesma provoco choques tremendos dentro de mim eu amo quem eu não devo amar eu faço o que eu não devo fazer o deve e o haver essa é minha incontabilidade eu tenho três personalidades uma é a pura essência da arte fluida bela tem uma leve coloração azul a outra é muito material tem uma cor de creme uns riscos avermelhados roxos e um pouco de dourado a outra é a minha consciência parda pesada sóbria severa eu as distingo perfeitamente se a minha primeira personalidade azul vencesse eu seria quase uma deusa pura quase inerte passaria por tudo vibrando refletindo como um cristal e produziria os sons um pouquinho dissonantes sabe como assim como se eu caísse dentro de uma cascata e as gotas geladas me fizessem gritar de susto os gritos mais agudos e umas risadas que a gente dá sem motivo um pouco desafinadas mas bonitas eu sou impalpável tudo me faz vibrar mas tanto sou diáfana que nada é capaz de fazer sucos muito marcados nada é capaz de ferir-me a ponto de fazer sair sangue eu sou como uma arpa esguia cheia de beleza mas sem intensidade e agora vamos a minha maravilhosa vermelha vermelha personalidade eu sou notável cheia de dinamismo vibrante um pouco má calejada sabe eu sou como os pedais de uma arpa que avolumam o som forte intensa eu amo eu choro eu mordo briga lá dentro eu desejo eu anseio eu tenho um prazer imenso em me encostar como um gigante em cima da casil da azul e da cinzenta vermelho cinza beleza me recosto como num divã no fofo azul água de você primeira personalidade e de vez em quando eu tiro um mi bemol ou um si sustenido forte intenso eu sou a maravilhosa arpista que toca por tocar pra se divertir com a própria brincadeira eu gosto de fumo eu gosto de álcool eu gosto de beijo eu tô um pouco sem graça com a minha personalidade parda porque eu quase não distingo a coitada sofre tanto a força da azul e da vermelha que ainda não está bem formada é por isso que eu nem sempre raciocino com muita clareza eu concordo com a audácia da vermelha mas eu discordo dos seus desejos eu condeno a superficialidade da azulada mas eu adoro a sua cor a verdadeira beleza que ela tem é por isso que eu sou parda cinza quase eu vivo uma profunda melancolia sem o sobrecarregado porque eu tenho que resolver um problema muito sério eu tenho que decidir como um juiz imparcial qual das duas personalidades é a mais forte? qual? qual é a mais digna da vitória? qual? é essa pobre melancolia que você vê agora no meu rosto é a consciência pasma de mim mesma se você soubesse depois as consequências a azul e a vermelha a princípio ficam cheias de remorso e depois começam a rir riem desbravadamente loucamente e sabe quem sofre? é uma coisa que ainda existe lá dentro que eu não sei muito bem o que é fica sempre desconhecida dá um aperto no coração é algo que existe mas que quase nunca aparece nunca, nunca fica sempre desconhecida mas no momento desse choque das minhas três personalidades ela surge de leve mas persistente é assim como uma gotinha d'água que treme no canto aos meus olhos é uma lágrima que chora é esquisito e de repente some de novo e tudo me mistura se condensa e faz essa confusão nebulosa parda azul vermelha cinza e às vezes inércia espanto essa confusão humana absolutamente cassiútica minha alma não sei nunca ninguém descobriu nunca ninguém atingiu nem eu mas todas as coisas juntas tocam e fazem vibrar é por isso que eu gosto e desgosto de uma coisa só é por isso que eu mesma não me encontro cansei de me procurar até parece uma grande orquestra pra quem não sabe nome de instrumento e não distingue o saxofone de uma clarineta e não me peça pra me dizer o que significa o mi bemol ou si sustenido nessa sinfonia quanta bobagem mas quanta verdade um beijo pra você tocador do lar dessa sinfonia confusa